Agora você, vem pra cá, vem pra cá, deixa eu chamar a sua atenção, deixa eu chegar aqui pertinho de você pra dizer o seguinte Vamos ver essa história? Hum, mas que história linda, agora para tudo que a senhora tá fazendo Dá um tempinho aí, o senhor também, você que é filho, é bom ver essa aqui, hein? Nós vamos conhecer agora a história do Abadil e da Márcia Um casal que sempre sonhou em ter um filho, mas por uma série de ironias da vida O plano deles sempre precisou ser adiado Mas os dois nunca desistiram E exatamente por causa da persistência e da esperança Hoje a Márcia é mãe E o Abadil é pai Quem vai trazer essa história maravilhosa pra gente, que nós vamos ver, é o Flávio Zani Vamos lá, Flavinho Este é o Abadil, educador físico, um homem de 35 anos que sempre teve o sonho de ser pai Desde muito jovem, vi a criação do meu pai E imaginava o quanto seria bom ter uma criança, seja menino ou menina, ali, né? Pra brincar, participar e conduzir ela pela vida, né? Esta é a Márcia, educadora física, esposa do Abadil Além de ter a vontade de ser mãe, ela sempre imaginou a realização do marido ao vê-la grávida Tá, eu quero, vamos casar, já quero ter filho Como muitos já planejam, já falam, nossa, eu vou casar, primeiro ano eu já quero ter filho Os dois se conheceram em 2001 e juntos imaginaram o casamento e a família aumentando Mas aí surgiu um problema Aos 22 anos, a Márcia descobriu que tinha uma doença no útero e precisava retirar o órgão Com essa nova realidade, o sonho do Abadil em ser pai e da Márcia em ser mãe Parecia ter ficado um pouco mais distante No leito lá ainda, na recuperação, no primeiro dia, eu fui encontrar ela, depois da cirurgia Ela falou que queria, né? Queria terminar o namoro porque ela não poderia me dar um filho Por ele ser somente namorado naquela época, ele tinha todo o livre-arbítrio de poder seguir o caminho dele Eu tinha descoberto que eu não ia poder ter mágica, perdido outra Sugerei isso a ele, mas ele em todo momento deixou bem claro que estava comigo porque me amava E então que nós íamos seguir essa situação juntos A alternativa que o casal encontrou foi recorrer à medicina através de uma inseminação Mas seria necessária uma barriga de aluguel que gerasse o filho do casal A mãe da Márcia, a Laurinda, aceitou gerar o neto É uma decisão corajosa, né? Sim, é... Mas quando a gente ama, né? Mãe é assim, né? E eu queria ver a felicidade Porque um casal sempre, eles querem ter filhos, né? Então eu achei interessante e me dispus a fazer Minha sogra, né? Se ofereceu em fazer o útero Ofereceu o útero dela pra gerar uma criança pra nós Porque a Márcia era fértil Mas não tinha o órgão pra gerador A mãe dela tinha Então nós iríamos fazer uma fertilização, né? E ela ia receber Esse embrião ia gerar Eu, pra mim, assim, particularmente pra minha mãe gerando Não tinha nenhum problema, né? Até porque era minha mãe E eu creio que uma mãe Mesmo por mais que ela esteja gerando Ela não ia deixar de entregar, no caso, o meu filho Entendeu? Com certeza ela ia dar Então, pra mim, na verdade, foi uma alegria Porque ali eu vi ainda um ponto Que poderia estar tendo uma chance da gente poder, né? Estar, assim, acompanhando ela Que é tudo aquilo que, na verdade, eu tinha sonhado Eu tinha esperado, né? Tudo estava certo para que fosse feita a inseminação Mas esta história teve outra reviravolta O sonho da paternidade parecia estar resolvido para o Abadil Seria um caso incomum Porém, absolutamente eficaz diante da medicina Mas, durante os procedimentos O Abadil passou por exames E descobriu um novo problema Através de um espermograma Foi constatado que o Abadil não poderia ter filhos Eu fiz o espermograma Deixei lá E aí eles me ligaram e falaram Vem aqui no consultório Porque deu um probleminha Aí foi quando eles me contaram Que tinha dado azospermia Estava zerado Não tinha nenhum pontinho Não tinha espermatozoide Não tinha espermatozoide Então, aí ele falou assim Vamos repetir o exame Você vem aqui amanhã Logo de manhã Vamos repetir o exame Para confirmar ou não Para ver qual que é a possibilidade Falei, ó Tá bom Eu fui E deu negativo de novo Esse momento foi difícil também Porém, aconteceu Não se assim Específico com ele Vamos colocar assim Primeiro foi o meu momento Que foi quando eu Tive que retirar o útero E depois no finalzinho do processo Nós temos essa descoberta Que até então nós não sabíamos Parece ironia do destino Mas o casal não poderia Ter o filho tão desejado Foi quando eles decidiram Recorrer a um banco de sêmens Eles passaram a procurar Um doador que tivesse As características do abadil Para que a inseminação artificial Fosse realizada na Laurinda Depois que nós passamos Por esse processo Foi feita a aspiração dos óvulos Do procedimento dela Lá em São Paulo E lá mesmo Eles já me deram a opção Falaram Se você não se importar É um procedimento natural Normal Rotineiro aqui Existe um banco De sêmens Que você pode escolher Com algumas características Tudo Muito bem organizado Isso é normal Você pode escolher e fazer Mas o casal Desistiu de procurar um doador E encontrou outra solução Que enfim Deu certo Daqui a pouco Vocês vão conhecer o Thalisson O tão sonhado filho Do abadil E da Márcia Vamos voltar para a nossa história A Márcia precisou retirar o útero Depois que descobriu o mioma O abadil recebeu dos médicos Um laudo Que atestava Que ele era estéreo Mas o casal tinha o sonho De ter filhos Esse sonho Se tornou realidade Vamos ver como isso aconteceu Vamos lá Flávio O sonho de ser pai Sempre foi um desafio Para o abadil Primeiro veio a doença Da esposa dele A Márcia Que precisou retirar o útero Depois a notícia De que ele era estéreo E por fim A desistência De procurar um doador De esperma Para a inseminação artificial Em uma barriga de aluguel Que seria A da Laurinda Sogra dele A solução definitiva Que o casal encontrou Foi a adoção Durante um ano e meio Todos os trâmites Foram concluídos Com sucesso Foi quando o casal Foi convidado A ir até o lar Caminho de Nazaré E lá Eles encontraram o filho Que há tanto tempo Esperavam O casal procurava Uma criança De zero a seis anos Para adotar Mas eles Se encantaram Pelo Talisson Que tinha na época Oito anos Abadil e Márcia Fizeram a adoção Tardia Que é quando A criança adotada Não é recém-nascida Nem está Nos três primeiros Anos de vida Ali você já É impressionante Porque ali Naquele momento Você fala assim Essa criança Ela pode ser meu filho Ela pode ser meu filho E ali já Já é uma mistura De emoções Não dá para descrever É alegria Felicidade Realização Fala Opa, peraí É ele É ele mesmo É uma mistura De emoção Não tem muita Até hoje Eu ainda não Achei uma palavra Não achei Explicar tudo isso Primeiro encontro Assim Eu Realmente assim Me encantei com ele Mas Não esperava Que realmente fosse ele Até porque A idade dele Não era a idade Que nós havíamos colocado Na época Do processo Mas Eu criei assim Com o Talisson Ele foi algo Realmente de preparado Por Deus Nas nossas vidas Talisson Chegou na casa Dos pais adotivos No dia 25 de maio De 2016 Data em que se comemora O dia internacional Da adoção O menino Encontrou um lar Cheio de amor E de carinho No quarto dele O Talisson Faz questão De mostrar Suas habilidades Com o desenho E com as provas De matemática Você é bom de matemática Uhum Tabuada do 9 Você sabe? Sim Sabe mesmo? Sim Como é que é? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 Ter o Talisson em casa Trouxe uma felicidade a mais Para esta família Foi a realização de um sonho É uma alegria imensa Todo dia algo novo Todo dia uma surpresa Realmente é uma caixinha de surpresa Isso eu acabo comentando muito Todo dia Com as pessoas que eu convivo É uma caixinha de surpresa É uma caixinha de surpresa É muito bom Para a história Que eles construíram juntos Abadil tem uma ótima definição O pai é aquele que dá amor Aquele que cria Aquele que está ali todo dia Não aquele que Simplesmente aquele que concebe E larga Esta família só existe Graças a perseverança Eles jamais desistiram De ter um filho E o Talisson sempre sonhou Em ter uma família O amor uniu os três Foi um filho Que eles geraram Pelo coração Filho O pai quer dizer Que o pai te ama muito Você apesar de ter sido gerado Principalmente para mim No meu coração Você é uma criança Muito especial E creio que Você ainda vai dar Muitas alegrias Não só para mim E para sua mãe Mas para toda a nossa família Manda um recado para o seu pai Eu te amo Eu te amo com muito orgulho E carinho Eu te amo com muito orgulho 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 Eu te amo com muito orgulho